Música Os filhos não podem dizer que esqueceram. As vitrines já indicam que o dia das mães está próximo. De acordo com o economista da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, a data, que é a segunda melhor para o comércio no Brasil, deve superar em Campinas as vendas negativas registradas em 2016. Isso acaba sendo também motivado um pouco pela melhoria ou pela expectativa positiva que o consumidor tem na economia e também a gente tem que considerar que o fundo de garantia, o inativo, vamos dizer assim, ele também está começando, ele traz algum recurso que vai aumentar o poder de compra do consumidor, né? E com certeza ele vai jogar algum dinheiro também em cima da compra do presente dia das mães. As ruas do centro da cidade estão cheias e reforçam a estimativa da ASIC. Em Campinas, o valor arrecadado com a data pode chegar a 428 milhões de reais. A previsão é de um aumento de 2,45% na movimentação financeira em relação ao ano passado. O valor dos presentes comprados também deve ser maior. A Brígida trabalha com venda de produtos femininos e também aposta na melhora do comércio e no dinheiro do fundo de garantia inativo. Eu creio que a maioria vai estar utilizando parte desse dinheiro com essa finalidade. Mas e o presente da mamãe? Ela merece que você gaste um pouco a mais neste ano? Um pouquinho a mais, sim, com certeza.